Olha a barreira que foi criada aqui para ver se consegue amenizar a violência das ondas nesse local aqui. A altura que isso foi erguida pela própria prefeitura. Uma vez que a água consegue chegar aqui em cima. Olha a altura. Mais uma vez, claro, você já sabe, mas vamos falar novamente, nós estamos falando aqui de Itapuá, Santa Catarina. Mostrando aqui que achamos, claro, que as providências poderiam ter sido tomadas antes. Está sendo tomadas agora, depois de grande parte ser destruída aqui pelas ondas altas. Mas, como eu tenho dito por aqui, a administração chegou um pouco tarde. Depois que grande parte do local aqui já estava comprometida. Aqui foi criada como se fosse uma rua, para as máquinas entrarem aqui. Mas, a água invadiu todo esse local aqui. Uma destruição bem generalizada. Olha só. E, claro, a prefeitura continua fazendo intervenção aqui ainda. Com essa quantidade de pedra jogada por aqui, colocada aqui, exatamente para... amenizar o estrago feito pelas ondas altas. Mas, olha só. Já chegou aqui, novamente, a água do mar. E, claro, a água do mar.